Em 2017, os dois prefeitos, o prefeito Fabrício de Balneário Camboriú e o prefeito Elcio de Camboriú, assinaram um grande protocolo de intenções, pelo qual o Camboriú ficou responsável por determinar uma área de 600 hectares na área de resicultura, ou seja, uma área contínua ao Rio Camboriú, como área de interesse público. Por sua vez, a EMASA contratou um grande projeto, que é de um enorme parque, que ele tem uma função, que a gente chama de parque inundável multiuso. Uma das funções é uma reservação de água bruta dentro de uma grande lagoa, com uma barragem, e a segunda função é a contenção de cheias. Eu diria que essa ação do parque inundável, ela é a ação que garante o abastecimento, pelo menos para os próximos 50 anos, dos dois municípios. A partir de agora, com esse relatório de impacto ambiental, com audiência pública e depois com a licença ambiental prévia que o Instituto do Meio Ambiente dará para a EMASA e para os dois municípios, nós poderemos iniciar a implementação desse parque. Um parque grandioso, um parque multiuso, que além dessas funções de contenção de cheias, de armazenamento de água bruta, ele também vai ter uma função que aí pode ser discutida com o privado, que seria o próprio uso para turismo rural, turismo de aventura, parque aquático. Ele vai ter uma série de usos que podem ser utilizados, e a partir disso esse investimento aí vultuoso de mais de 200 milhões de reais começa a sair do papel.